A Xiaomi tá dominando geral, mano Rapaz, não se veio falar mais das outras marcas Só se veio falar de lançamento da Xiaomi E a galera tá doida, querendo um Xiaomi Pouco se veio falar da OnePlus Que é uma das marcas que mais vendia smartphones, né? Era um sinônimo de smartphone de qualidade Agora a Xiaomi tá conseguindo dominar, passar por cima da OnePlus Por causa dos seus aparelhos Que oferecem o mesmo que o OnePlus Só que custa bem menos Tá correndo de louco, meu irmão De qualquer forma, eu sei que nos próximos meses A galera vai começar a ficar louquinha pra ter o seu Xiaomi da vida Aí eu quero ter o meu iPhone, não, agora vai ser Eu quero ter o meu Xiaomi Então, eu selecionei aqui 4 aparelhos intermediários Aparelhos que custam menos de R$1.000, R$900 Tá custando entre R$700 a R$900 Esses aparelhos da Xiaomi que eu selecionei aqui São 4 smartphones da Xiaomi Que se você comprar, certamente você não vai se arrepender Então confere aí, parceiro Solta o like antes de mais nada, hein? E aí, seus cambados O Anderson Conceição aqui do canal O meu smartphone Eu selecionei, tomei a liberdade de selecionar 4 smartphones da Xiaomi Que se você comprar, certamente você não vai se arrepender Esses são aparelhos importados Mas tem versões globais Que vende aqui no Brasil normalmente Com todos os ídios, mas tudo bonitinho Eu tenho percebido que nos últimos meses Muitas marcas desapareceram por causa da Xiaomi A Xiaomi tá dominando, parceiro A OnePlus sumiu Ninguém fala mais de OnePlus Ninguém fala mais de um Mi Digi Ninguém fala mais dessas marcas chinesas cagadas aí Que do nada parece um lançamento todo cagado Um smartphone em fuleiragem Com processador MediaTek Mano, sem comentários, né? Então vou falar da marca que tá prestes a dominar O mercado de smartphones E eu prevejo muita gente comprando smartphones Da Xiaomi aqui no Brasil E olha que ela nem vende oficialmente aqui Imagina se ela passa a vender smartphones oficialmente Coitada da Motorola Coitada da Samsung Coitada de... Coitada da LG A LG já é uma coitada, né? Enfim, vamos dar largada aqui com o Xiaomi Redmi Note 5 Que dispensa comentários Mas eu vou fazer alguns comentários Porque ele merece Como é que a Xiaomi consegue Lançar esses aparelhos Com essas configurações Bem generosas E ainda vender barato, pessoal? Eu não consigo entender isso, não Eu vendi o meu aqui, por exemplo Zero, novo Eu mal saía com ele aqui E vendi por R$850,00 Novo na caixa Com todos os acessórios no lugar Aquele na cor azul Que é o mais lindo, na minha opinião Também tem aquele na cor vermelha Não sei se você vai encontrar Mas é o mais bonito É o azul e o vermelho Mano, muito lindo Dessas imagens aí que está passando Confirma tudo o que eu estou falando aqui E o aparelho de forma geral muito bom Boas câmaras Processador excelente Que é o Snapdragon 636 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento Tem uma versão também mais econômica, né? 3GB de memória RAM Com 32GB de armazenamento Mas se você vai comprar Recomendo a de 64GB Você ainda tem a opção de expandir essa memória Através do cartão de memória Design excelente de alumínio Que eu gosto muito de aparelhos Em construção em alumínio Que é mais resistente do que o vidro Que a maioria das empresas estão colocando agora Então É um excelente aparelho Para você Você que gosta de custo-benefício É uma ótima opção A tela ampla, né? Com a proporção 18x9 Tudo lindo Tudo da atualidade Resolução Full HD E... Mano Não tem o que comentar As câmeras Principal Tem um jogo de câmera Na traseira, né? Que é para você fazer aquelas fotos No modo retrato Na câmera frontal Você também consegue fazer Foto no modo retrato E... Mano O resultado é muito bom A galera lá da comunidade Xiaomi Mano Eu só vejo gente elogiando o aparelho Então dispensa comentários A bateria nem se fala, né? 4.000 mAh É bateria É capacidade suficiente Para você utilizar o aparelho Tranquilamente durante o dia Ele recebeu a atualização MIUI 10 também, né? O meu Enquanto estava na minha mão Recebeu a atualização MIUI 10 Baseada no Android Oreo Android 8.0 E... Essa é a minha primeira recomendação Agora a gente vai pular Para o sucessor dele, né? Que é o Redmi Note 6 Que é um aparelho Se comparado ao Redmi Note 5 Não tem muitas mudanças, não É o mesmo processador Tem a mesma capacidade De armazenamento Em memória RAM As mesmas câmeras Tem versão global 4.000 mAh na bateria A única diferença notável É o notch no display Que é essa parte recortada Da tela No entanto Mesmo ele tendo esse recorte Ele dá uma proporção Um pouco maior, né? A 19x9 O que é muito bom Então é um aparelho excelente Que também é construído Em alumínio Ele também tem a porta Micro USB Que é aquela mais antiga Não é atual Com uma tipo C Que vem no Redmi Note 7 Mas enfim É uma ótima opção Porque se a gente colocar Ele ao lado do Redmi Note 5 Não tem diferença nenhuma Exceto esse notch aí na tela Então é a minha segunda opção Mano, se você comprar Você não vai se arrepender Eu que estou falando Ando a concessão do canal Meu smartphone Pois bem Vamos para o próximo produto Que é o Mi A2 Também tenho esse aparelho Estive testando Ele peca um pouco na bateria Mas o conjunto da obra parceiro Se você comprar Você não vai se arrepender E a galera lá Da comunidade Xiaomi No Facebook Afirma o que estou falando É um aparelho Que a gente nem pode dizer Que ele é só intermediário Porque ele vem com processadores Na Snapdragon 660 parceiro Então a gente pode colocar ele Na categoria dos intermediários premium Então ele também tem versão Com 32 GB E 3 GB de RAM 64 GB de armazenamento também O conjunto de câmera É muito semelhante Os resultados que eu capturei E tive E vi como resultado São muito semelhantes Ao Redmi Note 6 Redmi Note 5 também Então é ok Na parte traseira Ele também tem um jogo de câmera Configuração de câmera dupla Para você capturar fotos No modo retrato E na câmera frontal Também Você consegue capturar fotos No modo retrato O que é muito bom Ele pega um pouco na bateria Porque enquanto a linha Redmi Note 5 e Note 6 Tem uma bateria com 4.000 mAh Esse aí só tem uma bateria De 3.080 mAh Eu vi algumas pessoas Criticando Essa questão Da capacidade da bateria Mas não é coisa Assim que Nossa velho Não dá para comprar Por causa disso Não É um aparelho que te garante O uso tranquilo também Durante o dia Mas a gente não pode comparar Um aparelho que tem Uma bateria de 4.000 mAh E o design dele também É muito interessante Porque é construção Em alumínio Eu particularmente Prefiro aparelhos Com construção Em alumínio Que são os melhores Traz mais resistência A Xiaomi ainda coloca Capinha de proteção Dentro do pacote de compra Aquela capinha Transparente Já para você não precisar Comprar Você provavelmente Só vai precisar comprar A película Então é uma outra opção Também que eu super recomendo E o legal dele Que a tela também Não tem notch É uma tela ampla Mas não tem notch Agora a gente vai falar Da obra-prima Da Xiaomi Porque mano Eu nunca vi Um aparelho ser tão falado Antes do lançamento E hoje em dia É muito difícil Você ver a galera Elogiando o aparelho Dizendo Eu quero Eu quero Eu quero Mano O Redmi Note 6 Agora faz parte De uma nova linha De dispositivos Da Xiaomi Não é nem uma nova linha É uma marca Agora na Redmi Não é mais uma série De dispositivos Como Redmi Note 5 E Note 6 Eu acho até que foi Por causa disso Que a Xiaomi lançou Esses dois aparelhos Em tão pouco tempo Para já pular Para a nova versão Que é a nova marca É como ela está fazendo Agora com a Pocophone Então agora vai ter Uma linha Uma marca Redmi Então ela apresentou O Redmi Note 7 Que também A gente não pode dizer Que é um aparelho Intermediário Ou intermediário Prime Porque ele tem Algumas características De dispositivos Assim Topo de linha Claro O processador Não é Mas é um processador Muito bom Que é o 660 Você consegue rodar jogos Em 60 fps Alguns jogos De excelente qualidade Rodando fluidamente 4 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento Configuração de câmera Ele tem sensores melhores Que o Da linha Redmi Note 5 E Note 6 Porque ele vem Com um sensor de câmera Da Samsung De 40 48 megapixels Eu não sei Por que esse absurdo Eu não acho Tão necessário Mas o aparelho Vem com esse sensor E vem com a lente Secundária Que é para capturar fotos No modo retrato A câmera frontal Também é muito Excelente Embora A gente não tenha Testado o aparelho A fundo Mas Mano O aparelho da Xiaomi Todo mundo sabe Que Quando a galera Está começando a falar Bem É porque o aparelho Realmente é bom Dispensa comentários A gente nem precisa Testar para dizer Que o aparelho é bom O Xiaomi É Xiaomi Antigamente a gente falava Nokia é Nokia Não é pai Agora A Xiaomi está na frente De muitas marcas A Xiaomi realmente Está dominando o mundo Eu não gosto Particularmente De aparelhos Com construção em vidro Porque Não traz tanta segurança Resistência Mas mano Olha só o design A construção desse aparelho Que coisa linda Parceiro Esse jogo De cores Tem três opções Para você escolher Claro que você vai Colocar a capinha De silicone Mas não obscurece O design do aparelho Mas colocando a capinha Você vai conseguir Ver essas cores Fascinantes Da construção do aparelho Uma coisa inédita Que a Xiaomi Colocou agora Nesses aparelhos É uma certificação Para Uma certa resistência Contra água e poeira É a certificação IP63 Eu estou doido Eu estou doido Para testar esse aparelho Mano Fazer Drop test Porque eu vi Gente fazendo Teste de impacto Com esse aparelho E ele resistiu Muito bem Então eu gosto De fazer esses testes Sei lá Eu gosto de desafios Então Mano Certificação Contra água e poeira Super proteção No vidro traseiro No vidro dianteiro Ou no vidro frontal Na verdade Por causa da Tecnologia Gorilla Glass 5 Traz muita resistência Para esse vidro E os testes Que fizeram na internet Provam isso Gorilla Glass 5 O bagulho é muito louco É muito resistente Vai por mim E tem outras funções Também muito interessantes Que é o infravermelho Para você poder controlar Seus eletrônicos Dentro de sua casa Através De transformar o aparelho Em um controle remoto universal Isso também tem No Redmi Note 5 Note 6 Mi A2 Então são quatro aparelhos Aí pessoal Que se você comprar Se você decidir Você está querendo migrar Para a Xiaomi Pode escolher Sem medo parceiro Sem medo Pode escolher um desses Quatro aparelhos aí Que você não vai se arrepender Se você se arrepender Pode deixar nos comentários aí Que eu vou tentar visualizar Às vezes são muitos comentários Não dá para a gente Ler todos Nem responder todos Mas mano Eu duvido muito Que se você comprar Um desses aparelhos Você vai se arrepender Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima